Olá, meu amigo! Olá, minha amiga que chegou aqui ao nosso canal, o Clarividência Online. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Hoje nós vamos aqui com uma rapidinha para acessar e descobrir. Esse ser amado sente tua falta? Esse afastamento entre vocês vai ter fim? Para isso, trouxemos aqui o baralho cigano para pontuar essa clarificação para nós. Então eu peço para que você se conecte com uma das duas opções, o Lenorma Místico ou o Baralho da Sorte. Enquanto você se conecta, vou pedindo aqui rapidinho, tá? Deixa seu like, se inscreva no nosso canal, porque assim vocês nos ajudam a YouTube entregar nosso conteúdo para outras pessoas na plataforma. E assim nós auxiliamos e ajudamos outras pessoas também a buscar o autoconhecimento através da nossa arte aqui, essa arte divinatória. Já passada há séculos e séculos, de geração em geração, na humanidade. E ao final da segunda leitura, nós estamos formando uma grande corrente do bem, tá? Onde nós elevamos as nossas intenções e pensamentos em união. E se você quer participar e obter junto a nós, com a nossa oração de hoje, a abertura de caminhos amorosos e o decreto de viver um amor a dois, digno, humilde, honesto, com valores e caráter, deixa seu nome aqui, tá bom? Nos comentários ou as suas iniciais ou um emoji. Que assim nós compreendemos a sua intenção e você assim junta-se a nós e vamos obter sim a graça de viver um grande amor em nossa vida. Bem, vamos então iniciar com o Lenorma Místico. Esse ser amado sente sua falta? Esse afastamento terá fim? Vamos descobrir. Traga a imagem dessa pessoa, sua mente, tá? Se conecta fortemente aqui com nós. O plano espiritual está autorizado a se manifestar e assim trazer a resposta aos meus amigos e amigas que chegaram ao nosso canal. Gratidão, assim seja, assim é e assim está decretado. Esse ser amado sente a sua falta? Esse afastamento terá fim? Tá sentindo falta? Olha, e não é pouco não. Tá olhando as tuas redes sociais? Tá te sondando? Tá te procurando? Tá bom? Tá se controlando? Tá se segurando? Porque a vontade de ser amado é correr em sua direção e te dar um abraço. E sim, haverá fim. Esse distanciamento. Tá bom? E a... Saindo, tá? Do caminho de vocês as dúvidas, incertezas, intrigas, tá? Causada por terceiros e vocês vivendo um momento aí a dois juntos e felizes. Tá bom? Então sim, sente a sua falta. Sim, terá fim. Mas, te digo mais, está te observando, te sondando, orando suas redes sociais, tá bom? Essa pessoa, em momento algum, deixou de pensar em você, tá? Sentiu sim a sua falta e a transformação. Então, exatamente vocês transmutando e voltando aí, um ao caminho do outro, tudo bem? Então, se você assim o desejou que essa pessoa voltasse, sim, essa pessoa volta, tá bom? E dando fim a essa condição de afastamento entre vocês. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, minha amiga? Agora, vamos aqui ao baralho da sorte. Sim, essa é uma tiragem mais rapidinha, exatamente pra vocês conseguirem, assim, ouvir entre uma tarefa e outra, né? Temos vários tipos de tiragem aqui no nosso canal. Tem as mais longas, as mais... As que são análises mesmo, tem mesa real. Temos vários tipos, tá? Tem completão, tem, assim, tiragens mais rápidas. Então, vá lá, porque eu tenho certeza que você não chegou aqui à toa. E assim, uma mensagem do universo para ser entregue a você. E vamos ver. Você que se conectou à nossa segunda leitura. Esse ser amado sente a sua falta? Esse afastamento terá fim? Vamos lá. Traga a imagem dessa pessoa à sua mente. Se conecte aqui nesse momento com nós. Se concentra. São apenas cinco minutinhos da sua atenção para obter essa resposta. Essa pessoa está morrendo de paixão por você. Vai te surpreender. Vai te mandar presentes, tá bom? Vai te mandar rosa, chocolate, não sei. O que você gosta, essa pessoa vai te proporcionar. Porque essa pessoa já está em movimentação e agindo em seu caminho, tá? Aqui é quase que imediato o fim desse afastamento, tá bom? É quase que imediato. Aqui também, para ambas as opções, transformação da condição atual do afastamento para um reencontro, tá? Sim, aqui me fala, mas aqui me sai uma coisa mais fluida dessa pessoa querendo te agradar, querendo, sabe? Não que a outra não esteja ali, mas aqui me sai mais uma pessoa mais sentimental, mais amorosa e realmente fazendo de tudo. Movendo mundos e fundos para poder aí reconquistar aí o seu amor, se movimentando. Já deve estar mandando mensagem aí, porque aqui me fala sobre coragem e ação. E é coisa instantânea assim. Um a dois dias. Estou... Olha, dois dias aqui ainda é muito dessa pessoa para te procurar, tá bom? E sim, vindo te ofertando, tá bom? Essa pessoa te ofertando momentos de prazer e te agradando em um jantar ou lhe ofertando flores mesmo, café da manhã na cama, essas coisas assim. Bem agrado mesmo, tá? Essa pessoa vai te proporcionar nesses próximos dias, tá? Sente sim muito a sua falta, não é pouco não, é muito, tá? E terá fim sim, meu amigo e minha amiga. Até podendo vir proposta de uma relação mais séria, diante da falta que essa pessoa percebeu que você faz na vida dele e dela. Tá bom, meu amigo? Tá bom, minha amiga? Agora nós vamos aqui para vocês, que deixaram seus nomes aqui nos comentários, na nossa grande corrente do bem. E levar em prece o nosso pensamento a Deus, para obtermos a graça de vivermos um amor a dois, felizes, harmoniosos, realizados e completos. Ó Deus, praia e criador de nossa existência, que nos guia e com todo o seu poder é capaz de promover aberturas e milagres na vida daqueles que creem em ti. Sei que existe nesse mundo uma pessoa que vós está reservando para mim e que é a outra metade de minha alma. É quem vem para complementar e somar junto a mim, sermos nós e vivermos em união. Bem no íntimo de minha alma, eu sei onde essa pessoa se encontra neste momento, pois antes mesmo de minha existência, o Senhor já havia planos para mim. Onde quer que essa pessoa se encontre, a força magnética do amor fará com que nos aproximemos infalivelmente e então se dará uma união harmoniosa e abençoada por todos. Eu decreto e autorizo, diante das forças divinas, a manifestação desse amor verdadeiro em minha vida. Eu aqui lhe agradeço, Deus, pois com fé sei que já está providenciando para nos conduzir a uma união feliz, baseada em companheirismo, valores, caráter e o mais importante, lealdade àquilo que não és reservado e entregue pelo Senhor, pois tudo o que vem com verdade é abençoado e digno de nossa experiência. Assim seja, assim é e assim está decretado. Meu amigo e minha amiga, vai ser feliz, segue em frente, tá bom? Porque você aí está emanando grandes energias positivas, tenho certeza, e você não veio para ficar sozinho no mundo, tá bom? Então aproveite os presentes divinos de nossas proteções e anjos da guarda e vai, segue em frente, vai fazer aí a história junto à sua grande jornada de vida. A gente se vê aqui no nosso canal, o Clarevidência Online, no próximo vídeo. Tchau!